Olha, candidatos iniciam campanha eleitoral para o Conselho Tutelar de Paranaíba, viu? Eleição para escolha de novos conselheiros tutelares no município será no dia 17 de outubro. Vamos ver. Bom dia, Rude. Bom dia a todos que acompanham o TVC Agora. E os 11 candidatos a novos membros para o Conselho Tutelar de Paranaíba começaram as suas campanhas eleitorais pelas redes sociais e também aplicativos de mensagens instantâneas. A lista com os nomes foi divulgada no Diário Oficial da Somassu, a Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul, na última sexta-feira. A eleição, realizada pelo Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente, em parceria com a Secretaria Municipal de Assistência Social, acontecerá no dia 17 de outubro, das 8 da manhã às 16 horas, em apenas um ponto de votação. Serão escolhidos apenas cinco representantes que ficarão à frente do cargo por um período de quatro anos. E, para poder participar do pleito, o cidadão tem que ser maior de 16 anos e também possuir o seu domicílio eleitoral em Paranaíba, mediante também a apresentação do título de eleitor e um documento com foto. Além disso, os eleitores devem adotar medidas de proteção contra a Covid-19, como o uso de máscara e também o distanciamento social. O Conselho Tutelar é um órgão permanente e autônomo, não jurisdicional, encarregado pela sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente. O Conselho Tutelar é um órgão permanente e autônomo.